Olá, nós acabamos de trabalhar aqui com o Curse Presentation. Então, iremos agora passar a trabalhar com o vídeo interativo, que é uma ferramenta do H5P que permite colocar interações dentro de vídeos. Então, com a edição ativada da nossa matéria, vamos aqui em adicionar uma atividade ou recurso e como já sabemos, iremos adicionar aqui então um conteúdo interativo. Dentro das opções que nós possuímos aqui, nós iremos escolher então o Interactive Video. Então, iremos aqui clicar nele e será aberta aí as configurações da atividade. Então, o primeiro passo, como já informa aqui a nossa tarefa, é inserir um vídeo. E esse vídeo pode vir tanto de um arquivo MP4 que você possui dentro do seu computador, como de um link proveniente do YouTube. Então, no caso aqui eu vou pegar a minha defesa de TCC e vou trabalhar em cima dela aqui para adicionarmos aí interações. Então, vou inserir. O vídeo já está aqui disponível e iremos agora para o passo 2. O passo 2 é onde teremos aí as nossas interações sendo adicionadas. Então, nós temos aqui um mini tutorial, né, quando nós iniciarmos aí pela primeira vez a inserção de vídeo interativo. Então, vocês podem ter essa opção aí de vê-lo. No caso aqui ele já carregou o vídeo inteiro. Então, nós temos aqui o nosso vídeo carregado e iremos aqui adicionar as nossas interações conforme a nossa barra de ferramentas. A nossa barra de ferramentas, para falar a verdade, ela é bem parecida com o do Crest Presentation. Então, nós temos aqui a opção de texto, link, imagem. Então, vários recursos que nós já temos aí, pelo menos conhecimento, né. Então, nós podemos aqui correr o vídeo e nós podemos aqui já adicionar uma interação em um minuto, sei lá, a partir do título aqui, por exemplo. Nós temos aqui a primeira passagem de tela, né. Então, nós podemos perguntar aqui se o tema da minha defesa era tal. Então, eu vou aqui em adicionar uma questão de verdadeiro ou falso. o post, nós podemos aqui, o modo de exibição, ele pode ser tanto por botão, com o botão. Vai aparecer um ícone na tela e o aluno vai ter que clicar nele. E também temos o post, que é uma coisa um pouco mais abrangente, né, que ocupa mais espaço. Então, vai dar vontade de você, né, no caso. Eu prefiro, basicamente, o pôster, porque ele fica bem visível e ele já ativa a opção de pausar o vídeo. Coisa que o botão não. Se o botão estiver selecionado de primeira vez, então, vai aparecer um botão. Se for clicar ou não, ele pode perder ou não aí a interação. Então, se você optar pelo botão, escolha lá em cima a opção de pausar vídeo. Se selecionar na pôster, esse vídeo já vai ser pausado por default, né, por padrão do H5P. Então, aqui a questão de verdadeiro ou falso pode ser o tema da defesa redes locais. A gente sabe que eu sei, né, no caso, que ela é falsa e vou dar aqui um down, né, no caso. Então, nós podemos ajustar o pôster aqui da forma que nós acharmos mais interessante. Então, eu vou colocar aqui até que não haja mais espaços aqui, rolagem, né, no caso. Tanto lateral quanto de cima para baixo. Vemos aqui, novamente, que existe recursos em inglês. Então, novamente, nós vamos trabalhar com a tradução. Finalizei aqui a tradução, né, do nosso recurso de verdadeiro ou falso. Lembrando que existem mais, né, então, todas essas caixinhas que estão aqui devem ser trabalhadas. E nós temos aqui, então, a nossa primeira interação com o vídeo. Assim que o vídeo ganha essa interação, a atividade ganha essa bolinha aqui indicando que há interações. Então, se for interessante por parte de vocês também colocar imagens. Mais uma vez, a gente usa a nossa barrinha de ferramentas, né, do vídeo interativo. E adicionamos esses recursos, né. Então, tudo aquilo que foi interessante para o docente pode ser adicionado aqui conforme as especificações do vídeo interativo. Geralmente, os mais utilizados são recursos de texto, onde você pode adicionar explicações a mais a respeito do que está sendo apresentado dentro do vídeo. Então, a gente vai aqui em texto. Mais uma vez, a gente vai colocar aqui como um botão, tá. E o texto nós vamos aqui usar aquele lore y para só servir de exemplo, né, no caso. Então, está terminado. O título pode ser arbitrário, então aqui está sem título, mas a gente pode colocar aqui um texto. É o tempo de exibição, né. O intervalo de tempo que esse botão vai estar disponível para o aluno. Por default, o vídeo interativo coloca 10 segundos de tempo de exibição, caso você não marque a opção de pausar vídeo. Então, o vídeo vai continuar correndo e o botãozinho vai aparecer aí entre 6 minutos e 6 a 6 minutos e 16. Tá. Então, vou aqui terminar. E mais uma vez, nós temos aqui a marcação de uma interação. Então, aqui no caso é uma interação do tipo texto, então a bolinha ela é menor. Se ela é uma interação do tipo atividade, como é uma questão de verdadeiro ou falso, a bolinha é maior. Então, esses recursos podem ser adicionados aí da forma que pretenderem. E iremos agora ao passo 2, né. Então, finalizar. Temos aí... Para finalização, nós temos aqui a opção de uma revisão. Então, por exemplo, se você fez um vídeo sobre um determinado assunto e você quer testar, né. Se os alunos realmente prestar atenção, né. Não só durante o vídeo, mas no final dele, você também pode fazer uma atividade avaliativa. Então, existe essa tarefa de revisão que pode ser usada como fixação de conteúdo. Ela pode ser utilizada ou não. Você pode simplesmente ignorar, já que boa parte das interações gera desse tipo. Então, façamos assim e salvaremos e mostraremos. Veja que o H5P não permite que a gente salve o recurso sem título. Então, aqui vai ser... Vídeo interativo. Termine. Então, aqui nós vamos excluir essa revisão. E salvaremos e mostraremos. Veja, então, agora que nós temos o nosso... A nossa atividade é carregada, né, dentro do nosso... Do nosso Moodle. Mais um detalhe importante que a gente tem que detalhar aqui. É que essas interações não são necessariamente baixadas. Então, para que você possa disponibilizar isso em outra disciplina, outra plataforma. Nós teremos que utilizar a importação. Então, tem aqui um botão de download por parte dos alunos. Ele pode baixar e assistir esse vídeo no computador fora do Moodle. Então, eles têm que estar inseridos no contexto do Aprender 3 ou do Aprender 2. Para assim ver as interações. Então, este é o vídeo interativo. Espero que tenham gostado. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?